Fala aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Hoje a gente vai conhecer uma ideia meio mirabolante que o pessoal do Kali Linux teve E falando em ideias, se você ainda não está com o seu site no ar, não colocou a sua ideia em prática Entre em contato com o pessoal da HostGator, o patrocinador do vídeo de hoje que traz esse conteúdo bacana até você Aqui na descrição você encontra links com desconto para as ofertas de hospedagem que eles têm E é a hora de colocar o seu projeto no ar de uma vez O pessoal do Kali Linux anda com tempo livre e eles criaram um negócio bem curioso Eu estou com o Kali Linux na versão mais recente aqui instalada no meu computador com a edição XFCE E eu queria aproveitar para agradecer o Alexandre Zybert lá da NVIDIA que me mandou na verdade a notícia Sobre o modo Undercover que o pessoal do Kali adicionou Aliás, a gente está aqui no Kali e já é bom mencionar que eles deram um upgrade muito legal no visual Mais do que uma ferramenta de trabalho incrível O Kali Linux está muito lindo hoje em dia Olha esse ambiente XFCE que da hora que ficou com o tema de ícones novo e tudo mais Antes de eu mostrar para vocês esse modo Undercover, vamos entender o contexto um pouco Esse aqui é o site lá do Kali e a gente tem aqui a última versão do Kali Linux que é 2019.4 Se a gente vir aqui em ler mais, entre todas as novidades tem a atualização aqui de todo o sistema Tem um kernel mais recente e tem um novo tema GTK O novo desktop environment padrão se tornou o XFCE Ontem a gente teve um vídeo a respeito do Zorion West, uma distribuição muito legal Para você usar no seu PC doméstico que usa XFCE também ganhando corações Um ambiente estável e bem simplista Combina bem eu acho com a proposta do Kali inclusive Existe ainda a versão Gnome, se você preferir baixar ela está lá disponível E entre todas as outras coisas a gente tem o modo Kali Undercover Que a ideia é basicamente transformar o Kali no Windows Tipo visualmente, obviamente A explicação para isso aqui é que eles criaram um script Que foi um tal de Robert que criou aqui Basicamente para dar aquela tapeada, saca? A desculpa deles é o seguinte Imagina que você está, digamos, num lugar público fazendo suas hackeações Fazendo seus hackeamentos por aí E aí você abre o seu laptop, dá boot pelo pendrive Ou está com o Kali instalado, alguma coisa do tipo E de repente o pessoal já está reconhecendo o dragão ali, o logo do Kali Esse cara aí é suspeito O que ele está fazendo ali no cantinho da minha lanchonete? É claro que isso está mais para uma brincadeira do que qualquer outra coisa Mas curiosamente foi um recurso que foi implementado aqui no sistema O design está muito legal, está todo dark aqui e tal Bonitíssimo inclusive Da última vez que eu tinha visto o Kali ele não estava assim Olha só a tela aqui de login Muito legal Ficou bem rápido desse jeito Múltiplas áreas de trabalho, o terminalzinho aqui O aplicativo de screenshots Ou de gravar tela Não, o aplicativo de gravar tela Aqui o Kazan já está vindo com ele também A gente pode ver aqui, aproveitamos e vemos a versão do kernel Olha lá, 5.3 Está com uma fonte um pouco diferente também Muito legal De fato, hein galera? Muito bacana E aqui no menu tem todas as ferramentas lá de teste de penetração e tal Que você provavelmente já conhece Se você é chegado no Kali Mas se você procurar aqui por Undercover Você vai encontrar quase que um botão de incógnito, né? Tipo aquele do navegador Kali Undercover Mode Saca só Caraca, velho É muito igual Um dos melhores temas de Windows que eu já vi Vou colocar até aqui em tela cheia Agora a gente faz uma brincadeira Chama alguém aí da sua casa Que não conhece muito bem de informática De repente E pede pra ela Qual sistema operacional é esse aqui Vou até abrir uma pastinha aqui pra dar uma chance Qual sistema operacional é este Depois me conta aí nos comentários Se a pessoa falou que era Windows mesmo Olha só Aqui na verdade até Eu sempre achei que o XFCE Poderia deixar isso aqui como padrão Ficaria mais legal, né? Quando você navega desse jeito Você dá um CTRL L aqui E daí vai pra esse modo basicamente Ou clica aqui e vai pra esse modo Melhor do que ter que ir lá habilitar Mas já que estamos no modo Windows Aqui Na verdade pode ajudar bastante gente A utilizar o computador, né? A gente tem aqui Basicamente as mesmas ferramentas O menu mudou um pouquinho aqui Tá com o visual mais O Windows Tem até o Edge aqui Que é isso que é o Firefox, será? Olha só O Firefox disfarçado de Edge Muito louco, hein, cara Todo temia Perfeito, né, cara? Perfeito Claro, tem detalhes Se você conhecer o Windows mesmo Você vai perceber várias diferenças Mas tem muita coisa aqui Que passaria completamente despercebido Inclusive Eles têm agora aqui Deixa eu puxar o terminalzinho O PowerShell disponível via APT Olha só Que é um dos destaques lá PowerShell da Microsoft Do Windows, né? Que é um dos destaques lá Da matéria de publicação Das novidades desse ano Deixa eu executar ele Pra você ver como é que ele é E aproveitando que a gente tá aqui Olha do lado de cá Como é que ficam as coisas Também os ícones Tá tudo igualzinho Muito parecido Muito parecido Configurações do XFCE Vamos ver aqui Configurações de impressora Iniciador de configurações Isso aqui, ó Muito bom, hein? Muito bom Claro, isso aqui você pode alterar diretamente Através do seletor de temas Certo? Você pode voltar aqui pro Kali E tal, normal Ó, bem de boa Aqui você tem os ícones Você nem precisa, na verdade Daquele script Aquilo lá é simplesmente Pra fazer isso rapidamente Certo? Tem os outros temas aqui disponíveis também PowerShell Tá aí disponível Ah tá, não é PowerShell Que chama É PWSH Ah, eu tava tendo dificuldade De fazer ele executar aqui PWSH Olha aí, ó Aí agora você pode listar Diretórios assim Claro, o LS funciona nele também, né? Mas bacana Realmente uma mudança bacana Será que o Undercover Mode volta? Ó, o normal também Cliquei nele de novo Ah, se você clicar nele Ele transforma de volta O seu Kali Automaticamente O wallpaper Tudo bonitinho Bacana, né? Você gosta aí do Kali Linux Tem interesse sobre algum conteúdo Envolvendo o Kali Linux Que talvez eu possa ajudar De alguma forma Coloca aí nos comentários O que você achou Dessa manobra do Kali Linux? Gostou do tema? Ficou interessado Em transformar o seu sistema De repente Com o Visual Mais o Windows 10? Sabe aqui Isso aqui pode ser feito Com praticamente Qualquer interface Aí do mundo Linux Mais ou menos parecido E a gente tem alguns conteúdos Aqui no canal Tanto de customização Do XFCE Quanto de instalação Do tema Do Windows 10 No caso Lá na época A gente fez No Linux Mint Cinnamon Então é só conferir Os links Que estão Nos cards Aqui em cima Muito obrigado E pela sua atenção Se você é novo Aqui no canal Não esqueça De se inscrever Para receber Os nossos próximos conteúdos A gente se vê No próximo vídeo Fechado galera Até a próxima Valeu E falou E falou